Gente, eu tô no buffet pique total na torre, me colocaram nessa torre, maluco, eu quero descer, me deu, eu quero descer, eu quero descer, socorro! Gente, pra quem não sabe, eu tô no buffet pique total, me colocaram na torre, meu Deus do céu, e o buffet pique total é assim, gente, é festa, é folia toda hora, porque tem brinquedos, são os melhores brinquedos, você tem a torre, você tem o aqua ball, você tem piscina de bolinha, você tem DJ, pista de dança, você tem monitores especializados que brincam com a criançada, eu quero descer! Você tem boliche, temas variados, e detalhe, pra fazer aqui o aniversário do seu filho e da sua filha, você tem planos, um melhor que o outro, que cabem no seu bolso, mas eu não vou dizer, você tem que ligar nesse número que tá aqui na tela, vocês estão vendo o número aqui, vocês estão vendo o número? Liga pra cá e já faça a sua festa, salgados deliciosos, você tem refrigerante, tem buffet para os adultos, tudo isso e muito mais, aqui ó, buffet pique total, ligue agora, olha o endereço, a sua festa vai ser inesquecível!